Eu acabei de participar agora de um ato que aconteceu aqui na OAB. Eu sou da Coordenação de Raça e Etnia da Fasubra, que é uma das entidades que participou agora dessa atividade e que está assinando um documento que vai ser protocolado agora no governo, que nós somos contrários a essa PEC 287, que é um retrocesso das nossas conquistas, dos nossos direitos trabalhistas. A gente não vai concordar com isso. Tem mais de 160 entidades neste movimento. Então, para que isso, de fato, dê resultado, o evento agora estava lotado, não cabia de gente na sala, nós temos que fazer amanhã a mesma coisa nas ruas. Temos que ocupar as ruas, principalmente nós, mulheres trabalhadoras, que essa PEC, inclusive da reforma da Previdência, que eles chamam de reforma da Previdência, que é uma proposta cruel, indecorosa, ela não leva em conta, não considera a dupla e a tripla jornada que nós, mulheres trabalhadoras, temos. Ela iguala o tempo de contribuição e é uma PEC da morte. Nós não vamos concordar com isso. Vamos ocupar as ruas e dizer não a essa PEC, basta de regime autoritário que essa política está querendo e esse governo estão querendo implantar em nós. Não vamos concordar com isso.